Você quer me ver da música? Não achou um professor do qual você se adaptou? Dá um minutinho da sua atenção, porque a gente tem aqui dicas de professores sensacionais. Estudar bastante, né? Mas estudar sem o peso, né? Sem peso. Ele me falou, ah, mas você quer ser instrumentista e tocar, você quer ser professor da aula? Falei, ah, não, eu quero tocar, né? Aí ele me disse, bom, então acho que talvez não seja a melhor ideia agora você ir fazer faculdade. Primeiro vai estudar instrumento. Eu acho que essa é uma característica que a música coral tem e que é muito forte, né? Da pessoa ganhar o domínio da voz, entender o domínio da respiração, entender que timbre que ela tem, quais são as possibilidades vocais que a gente tem, que cores que eu posso emitir através da minha voz e quando eu me uno a outras pessoas. Já uma universidade, por exemplo, numa UNESP da vida, você vai ter um monte de aulas e assim, eu lembro que uma piada interna lá na UNESP era o seguinte, mal vejo a hora de acabar a graduação pra eu voltar a estudar violino. Muita leitura, muita aula, muito trabalho, muito... Então assim, a pessoa acaba indo lá pra estudar piano, pra estudar violino, pra estudar flauta e assim, não consegue estudar tanto, porque tem muita matéria, tem muita coisa, essas coisas assim. E as primeiras dificuldades, na verdade, era a aceitação. As pessoas às vezes não entendiam que estar tão longe, né, e tão pequenininho, fosse funcionar. Só que os ganhos dos alunos se mostraram tão grandes e tão rápidos que eu tenho dúvidas se eu vou querer voltar à aula presencial em algum momento. Pois é. Aqui na Music Cave tem artistas que estão começando, tem artistas consagrados, tem artista de tudo quanto é tipo. E vem pra cá, a gente te espera. Tem dicas sensacionais, entrevistas todas as quartas-feiras, às 20 horas, e conteúdo de qualidade. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pra nossa caverna. A gente te espera lá na Music Cave. E aí E aí E aí E aí E aí